Tudo bem? Sou o Fábio Formento, sou o Red Consulber na Leon, a primeira conta digital do Brasil. E estou muito feliz porque recebi o convite da Cliente S.A. para dia 27 de junho fazer o Congresso Internacional discutindo de três coisas que eu amo, pessoas, clientes e negócios. Então dia 27 de junho, um encontro depois de dois anos presencial para a gente discutir esses três temas que eu adoro. Então até o dia 27 de junho, um grande abraço. Obrigado.